O que a web pode fazer? Eu até achei que a gente fala bastante aqui sobre a web, né? Por um lado, eu acho que a plataforma web em si, ela meio que morreu há um tempo atrás, mas esse é o bom de apostar em padrões abertos e apostar em plataformas que têm características como a web tem, né? Porque ela está sempre ali, ela vai ser sempre o alicerce de muita coisa, né? E continua evoluindo, por mais que a gente tenha pressões externas e mercadológicas e as big techs e react e sei lá mais o que, a web continua evoluindo e vai muito bem, né? Então, acho que também cabe a nós, né? Quem trabalha com tecnologia, de trazer todas as informações relacionadas à web. E aqui, então, tem um site muito legal que foi feito pelo time do, acho que do Chrome Developers lá, do Chrome, né? Que eles mostram o poder da web e o que ela pode fazer atualmente, né? Eu acho que esse site vai evoluir, porque ali tem algumas das coisas, né? É, eu achei muito legal assim, porque a gente até já falou sobre o projeto Fugo, por exemplo, do Google, né? Que é o projeto que o Google lançou ali que justamente vinha focando nisso. O que a web ainda não faz e que deveria fazer? E eu comentei sobre um pouco de nostalgia para quem trabalha um tempo mais com isso, porque, por exemplo, eu lembro de, no passado, ter visto acontecendo coisas como o pessoal dizendo Ah, mas na web não tem como tu renderizar um mapa. Aí, pum, estava lá o mapa funcionando, né? Ah, mas na web tu não tem SVG? Um tempinho depois tinha SVG. Na web tu não pode fazer isso, fazer aquilo. E aí a gente foi vendo essas barreiras sendo derrubadas, uma atrás da outra, né? E eu me lembro que eu até participei de uma delas ali que o pessoal do projeto Fugo mesmo estava perguntando O que vocês acham que ainda não dá para fazer? E eu submeti que eu queria, se eu quisesse fazer uma app muito simples, uma web app, né? Que era acender a lanterna do celular, não dava para fazer. E aí, pouco tempo depois ali, surgiu uma proposta, né? Porque o único jeito que tu conseguia fazer a câmera acender era se usasse a câmera para tirar foto. Ah, sim. A lanterna, né? E aí, um tempo depois, surgiu ali uma evolução justamente para que tu pudesse, né? Tu simula como se estivesse abrindo a câmera, mas na real tu pede só a lanterna. Então, tinha várias limitações que estão sempre evoluindo. E a gente está vendo isso acontecer. Não só no JavaScript, mas na web como um todo. APIs que vão sendo disponibilizadas pelo navegador, né? E aí, esse site, eu acho que é um passo depois do projeto Fugo, inclusive, né? Que não está só te perguntando sobre, ah, o que tu acha que está faltando. Mas é para mostrar para as pessoas, ó, as pessoas nem sabem que já dá para fazer esse tipo de coisa, sabe? E é muito legal. Então, os exemplos que tem ali são poucos ainda. Como tu disse, eu também acho que vai evoluir. Mas já são bem relevantes, né? Já são exemplos bem interessantes de dar uma navegada e ver, explorar. Produção, tem como colocar na tela para nós aí, para a gente dar uma navegada nos exemplos ali, o que a web pode fazer. Pode abrir em uma nova aba. Vamos olhar. Olha só. Em primeiro lugar, o site é lindo, né? Sim. Isso é muito legal. Então, vamos ali. Pode dar um show me ali, passar para o lado ali. Não sei se já está na tela, acho que sim, né? Ou não? Sim? Então, olha só. Só isso aí, a gente já mostra, né? O que a web pode fazer. Olha só que legal essas animações, né? Então, é legal, né? Mais do que uma landing page, né? Sim. Você pode fazer uma landing page bonitona, mas é muito mais que uma landing page. Sim. É muito inteligente a abordagem que eles fizeram. E eles sempre fazem com muito cuidado em termos de design, né? Sim. Sempre fazem muito cuidado de UX, design, acessibilidade. Então, mostra as preocupações que dá para ter. E é muito legal que alguns desses temas aqui, inclusive, foram discutidos nas Brasileiras anteriormente, né? Fosse na weekly ou fosse em alguma talk que rolou em algum evento. É verdade. E, bom, pode tirar. O que eu acho legal de salientar também sobre a web, assim, acho que a gente que trabalha aí com software há mais de 15 anos e com web, né? Eu acho que, assim, no dia a dia, a gente que tem uma empresa de software, quando a gente tem alguma demanda de desenvolvimento, talvez 100%, posso estar exagerando, quase 100% das vezes, a gente pode fazer com a web. Então, muitas vezes a gente tem, principalmente quando é algo para a aplicação mobile, assim, a gente ainda tem uma questão que é, não, queremos fazer nativo e tudo mais, né? E existem casos, né? Acho que tem casos mesmo, como tu falou, em um momento não se podia ligar a lanterna, agora pode. Então, tem casos específicos onde, ou sei lá, hoje, nem a questão da performance, né? Porque a performance, hoje a gente, inclusive, vê que aplicações criadas com web acabam performando melhor até se tu encapsular. A gente tem case aqui que a gente está desenvolvendo, onde a gente fez com WebView, encapsulando, e a experiência muito boa, tanto para iOS quanto para Android, né? Mas eu acho que, assim, a gente tem aí essa plataforma, né? Esse alicerce que eu comentei, e a gente tem que explorar. E acho que vale a gente também que trabalha com, vendendo software, de também conseguir empurrar, né? Então, se a gente tem aqui Google, por mais que, às vezes, a gente traga aqui alguma notícia do Google, de, pô, sei lá, o Google lançou o Flutter, e parece que vai matar daqui a pouco. Mas, também tem uma vertente que o Google, né, trabalha nessas iniciativas para empurrar o aí para frente, então isso é muito legal. E uma coisa que eu achei, até ia botar na weekly também, acabei não botando, porque é de algumas semanas atrás, mas eu acho que, de repente, vale comentar aqui. Tem uma API que o pessoal está discutindo lá, para entrar em breve, que é a API de printing. Então, hoje, o que a gente tem é, manda imprimir, né? Mas essa API é uma API que eu acho que vai tapar um buraco bem importante, que é quem não odeia a impressora, né? Mandar imprimir mesmo pelo sistema personal é sempre um inferno. E daí, com o JavaScript agora, na verdade, com essa API que o browser vai disponibilizar, é uma camada que consegue tocar em tudo que o driver da impressora consegue tocar. Então, tu consegue detalhar ali margem, posicionamentos e tudo mais, inclusive, para coisas que a gente já fez e tivemos dor de cabeça, por exemplo, para imprimir etiquetas numa impressora térmica de etiquetas, sabe? Então, dependendo do que tu vai fazer, uma impressora de supermercado, pô, não dá para tu fazer isso com o web. De repente, a gente está caminhando na direção de conseguir fazer, sabe? De ticket de estacionamento, enfim. Tu vai poder fazer um controle muito maior sobre o que tu quer imprimir. Então, é uma API bem legal que eu já estou criando uma certa expectativa também. É, e Atwood Law, né? A lei lá de Atwood, que se uma coisa pode ser feita com JavaScript, ela vai ser feita. Em alguma vez. Todas já foram, né? E com a web também, né? Então, é sempre bom apostar na web. Então, é sempre bom apostar na web. Então, é sempre bom apostar na web. Então, é sempre bom apostar na web.